Eu só tenho a agradecer a você Pelo esse conhecimento seu Na sua forma de vivência Da sua história Inspira muitas mulheres E me inspirou Muita gratidão mesmo A Deus, a você Por você, amor Eu só te desejo vida Sua, amor Recebo toda essa vida Muita luz, muita paz Nesse seu coração lindo É uma generosidade tão grande Você compartilhar Essa ferramenta pra gente Que às vezes é tão dolorosa Mas quando você começa a vivenciar Parece ser tão simples Pra umas não tanto Que é difícil Pra umas, eu sei Cada dor é uma dor Cada resgate é um resgate Mesmo os depoimentos Você se enxergando Mas a dor é única É única É pessoal Experienciada na pele Tem a sua na mata Suas cicatrizes Mas eu sempre digo Olha quanta dor Quanta coisa que tinha aí dentro E você começou a resgatar também Que tinha outras coisas T know IVA Entendem Se Eu Também Eu Não Vai Desculio